E aí, rapaziada do Gole, tudo agradável com vocês, nós de Gole aqui para mais um episódio aí da nossa série Tazando Hacks, a série mais agradável de Tazas nesse YouTube, olha só. E hoje com uma hackzinha que o pessoal do RTA ama, o pessoal que adora jogar Kaiso sempre joga essa aqui, a famosa Quick World, feita pelo Valdio lá em 2018, e é isso aí, cara, essa hack aqui é uma delícia, já tinha um Taz dela que foi feito pelo Dicula, se não me engano, com 11 minutos e 1 segundo, daí tinha diversas estratégias diferenciadas que eu podia ter utilizado, Então eu falei, ah, quer saber, eu vou fazer um Taz nessa hack, então eu fiz, e aqui está o Taz mais rápido dessa hack já lançado até o presente momento, com 10 minutos e 50 segundos, olha só, salvamos aí 11 segundos do Taz do rapaz aí, com estratégias diferenciadas, então é isso aí, sem mais delongas, se não for inscrito já deixa o like, e se não deixou o like já se inscreva no canal, e é isso aí, rapaziada, bora pro vídeo! Tá lá, Taz rodando aí, 39.094 frames, até acredito que dá pra fazer um pouco mais rápido aqui essa hack aqui, tipo, dá pra salvar um tempo dela e da minha run aqui ainda, mas seriam frames, então o que interessa pra mim são as estratégias, e é isso que nós vamos mostrar aí. Tá lá, Goomba Jam, primeira fase, aí a gente só vai fazer um plataforma impreciso aí, entre os Goombas, e já vai levar esse brotherzinho pro final aí, até agora tá bem parecido com o Taz antigo, e aí já temos a primeira mudança de estratégias, nós vamos levar esse Goomba aí. Tem outros jeitos de levar esse Goomba aí, mas os Wall Jumps me pareceu mais rápido, então é isso. Agora nós temos um Mario Grande gostoso. Nesse primeiro level, em específico, eu perdi tempo pra fazer isso, mas esse tempo que eu perdi vai ser ganho mais pra frente, então vocês vão ver. Aí estamos de Mario Grande aí, fazendo um platforming agradável, passando por cima do level, mesma estratégia que o Taz antigo. E agora a gente já vai dar uma diferenciada usando essas bombas aí, esses Bullet Beals, pra chegar no cano ali um pouco mais rápido. E isso sim, já salva tempo, então começamos a salvar tempo aqui, ao invés de perder tempo. E aí nós vamos pro level grande e gostoso do Torpedo Ted lá, e lá a gente já vai fazer um Damage Boost pra salvar mais tempo ainda. Então, começou os Time Saves, rapaziada, aí o bagulho vai ficar rápido. Aí, começamos aí o level grande e gostoso. Aqui tem que fazer uns pulinhos meio precisos, mas é isso. Aqui a gente pega P-Speed pro Mario ficar rapidinho, agradável. E aí, aqui já tem uma estratégia diferenciada aí. Não faz tanta diferença o quão rápido eu vou, sendo que eu tenho que esperar o Torpedo ainda. Mas, nesse final aí, como eu não precisei esperar o Torpedo, eu consegui levar, além de levar o bloco com Damage Boost e conseguir um Mario Grande, eu ainda salvei um ciclo ali, onde espera pelo Torpedo no final. Então, salvando tempo, rapaziada, salvando tempo. Agora nós temos o Mario Grande, essa fase aqui é uma fase bem fácil, que basicamente não tem lá muito como salvar tempo. Você só quer maximizar a velocidade do Mario caindo. Como você faz isso? Desse jeito aí, a gente evita perder tempo horizontalmente. A gente só ganha velocidade aí se for vertical, então... Qualquer pulinho que a gente conseguir fazer, pra evitar esse tipo de demora aí, tipo, do Mario caindo. Tamo em casa. Tá lá. E agora, finalizando o level aí, deveras rápido. Não acho que dê pra salvar muito tempo nesse level aí, até mesmo porque não tem lá muitas estratégias pra fazer nele, mas... O que tinha pra fazer foi feio, agradável. E agora, a Ghost House. E agora a gente já vai começar a salvar mais tempo. Tudo por conta daquele cogumelo que a gente levou lá, aquele Goomba que a gente levou lá no começo. A gente vai conseguir fazer um... Damage Boost nessa sessão aí. E vai levar esse casco vermelho ao invés dos itens lá do final. Por que? Você me pergunta. Você verá. Olha só. Aqui a gente já salva um ciclo desse buraco ali, de... Tá, Sprite ali, pra... Não precisar esperar ela ir e voltar. E como a gente já tinha o casco, a gente faz o Mid-Air ao invés do Spring Jump. Então a gente consegue terminar esse level aí um pouco mais rápido aí. Um pouco não, né? Bem mais rápido do que o Taz antigo. Então já salvamos algum tempo aí. Aqui nesse level as estratégias são basicamente as mesmas. Eu só otimizei a movimentação. Então tá bem rapidinho. E não tem mais nada de novo nesse level aí. Tá lá. Level concluído deveras rápido. E já vamos... E assim já encerramos o Mundo 1. E estamos partindo pro Mundo 2 aí. Então... Mundo 2 deveras agradável aí. Esse level aqui tinha também algumas otimizações quanto à movimentação. Que foi basicamente o que eu otimizei aí. Se ir movimentando um pouco mais rápido, você consegue chegar no final do level ali, né? Nas sprites um pouco mais rápido. Desse jeito aí. E agora pega a Speed aí pra conseguir um cogumelo grande e gostoso. Porque a gente vai usar esse cogumelo na próxima fase. Aqui também já temos estratégias diferentes do Taz antigo. Sempre é bom comparar os dois Tazes. Porque até então as estratégias mais rápidas eram de uma maneira. E agora já dá pra ver que são de outra maneira agradável. Essa aqui é a Chuck Seat. Grande e gostosa a Chuck Seat. E a gente já tá otimizando aí a movimentação. E agora a gente já faz o Damage Boost aqui pra pegar a Speed já nessa parte aqui. Pra só ir até o final mais rápido. Diferente do Taz antigo que faz um Damage Boost pra passar aquele final ali mais rápido. A gente basicamente fez o contrário, né? A gente passou o level mais rápido e o final mais devagar. O que é mais rápido. Então... Salvando o tempo aí. Esse level aí eu acho que não tem muito time save não. Foi só a otimização de movimento. Então... Mais um level aí com otimização de movimentação apenas. O que é meio chato na verdade de otimizar. Porque basicamente você só quer olhar o subpixel do Mario, né? E saber o quão rápido você pode ir no level. Aí a gente otimiza um pouco o pulinho. Porque a gente precisa do pulo mais baixo possível. Pra cair o mais rápido possível no Blard. E GG. Terminamos o level com um cogumelo. Novamente. E esse cogumelo vai quebrar coisas mais pra frente. Então... Aguardem. Esse level aí, Yellow Dwarf. Ele tem poucas otimizações também. Otimização apenas em questão de movimentação. Você quer chegar o mais rápido possível na primeira plataforma ali. Que é essa plataforma. E aí você usa ela pra empurrar o Mario um pouquinho pra direita. O que dá um pouco mais de velocidade. E aí você quer atingir as plataformas do primeiro frame possível. Pra que elas comecem a andar o mais rápido possível. Pra você fazer essa movimentação aí o mais rápido possível. E aí também a mesma coisa. Chegar nas plataformas o mais rápido possível. E finalizar o level. Agredável. Isso foi legal de fazer. Eu fiz ele em uma semana. Nossa, eu tava precisando de uma hackzinha mais de boa. Depois de jogar a minha hack e outras pits aí. Tava querendo jogar uma hackzinha tranquila. Isso daí foi agradável. Inclusive se vocês tiverem sugestão de hack. Só avisa aí que se é pau eu faço uns taz aí. Sugeridos por vocês. E aí temos uma bela otimização. Onde a gente leva esse casco aí. Pra fazer essa sessão mais rápido. Mantém o speed aqui. Pra conseguir fazer esses pulos mais rápido também. E aqui a gente não espera a serra. Porque esperar a serra é devagar. Então a gente simplesmente só vai sem esperar a serra. E aí já estamos no final do level. Mais uma otimização feita com sucesso. E aí só vamos mais tempo. E mais uma vez levando cogumelo. Cogumelo, cara. A coisa que mais quebra essa hack aqui. É você conseguir levar os cogumelos pras próximas fases. O que é bom demais, né? Aí o level mais difícil da hack, né? O Sourfin Castle. Onde você precisa ir cavalgando aí. Grande e gostosamente nessa serra aí. O que nós vamos quebrar também. Porque eu não quero ficar cavalgando nessa serra. Eu quero usar o bloco, na verdade. Pra cavalgar nele. Porque o bloco é mais rápido do que a serra. E aí a gente pega a speed um pouco mais cedo. Com esse Mid-Air Shell Jump aí. Ih, GG. Coletar da orb. É importante coletar a orb e cair. No bloquinho ali pra esquerda. Porque isso otimiza a caminhada do Mario aí. No finalzinho do level. Então você deve ganhar aí uns 5 frames com isso. E aí já vamos pro Special World. Que seria aí o mundo dos créditos, né? Onde a gente vai zerar a hack de fato. Esse level aí é tranquilinho. Agradável. A gente só vai fazer uma manipulação com as bullets diferenciadas. Do que o Taz Antigo fazia. Porque o Taz Antigo usava a própria plataforma. Eu uso a Bullet. O que é um pouco mais rápido. E... Já estamos chegando no final do level aí. Com o speed sempre, né? Pra chegar no Go Tape aí o mais rápido possível. E 14 pontos. Como eu disse, rapaziada. Recomendem hacks. Eu quero jogar umas hacks recomendadas por vocês. Eu quero começar a fazer mais, na verdade, o conteúdo que vocês querem ver aí. Então... Deixa sugestões nos comentários. Porque é deveras agradar, então... E é isso, né, rapaziada? Agora é esse level do Yoshi aí. A gente quer pegar o speed já aqui no começo. Pra evitar perder tempo nas sessões futuras ali. Então aí a gente já faz com o speed desde o início. Que vai deixar o jogo um pouco mais rápido. Essa... Na verdade, essa stretch aqui que eu usei de pegar o speed no começo. Eu consegui salvar, eu acho que 5 ou 6 frames. Da estratégia do Taz atual. Então não é tão mais rápido assim. Mas é a mais rápida. Então... Fazemos dessa forma aí. Porque é mais rápida, né? Agradável. E aí leva o final já. Estamos finalizando aí a... Hacksinha grande e gostosa. E essa... Essa fase aqui é deveras agradável. Uma fase preto e branco aí. Aqui eu vou de Yoshi até o... Até essa parte aí. Onde eu vou usar o... Dropar o Yoshi. Pra sair correndo. Então... É isso. E chegamos no Boo. Grande Boo Boss. Aqui a gente vai brincar um pouquinho, né? Vamos escrever algumas coisas aí. Tipo Cool. Porque Cool é gostoso. Descrever, né? Claro. E vamos fazer aí a luta aí bem rapidamente. Então... Agradável. E o Taz vai se encerrar agora. Nesse último chute aí. Acabou o Taz. Fazendo aí. E zerando. Quick World. Em apenas 10 minutos e 50 segundos aí. Temos o nosso recorde mundial aí. Fastest Completion. Então... Estamos lá. Estamos voando. E é isso. Hack é agradável demais, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do Taz aí. E como eu disse... E como eu disse... Comentem mais hacks aí pra gente fazer uns Tazes agradáveis. Valeu. Um abraço. E até o próximo. Ah, e aquele grande e gostoso abraço pros membros do canal, né? Grande Danilo Roxetti, Roger Lutz e Wagner. O acervo do Wagner. Cara, eu fico falando Wagner LW. Nicks antigos, né? Agradável. Valeu, rapaziada, por apoiar o canal. Tamo junto aí. E é isso. Abraço. 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 Abraço.